Alunos de um colégio aqui da capital se uniram para ajudar pacientes com câncer. Eles organizaram uma campanha de doação de cabelos que serão usados na confecção de perucas para pacientes atendidos no Lar Tereza de Jesus. Olha só que iniciativa bacana. Maria Fernanda foi a primeira a encarar as tesouras. Mas apesar do nervosismo e dos quase 15 centímetros de cabelo cortados, a garota estava feliz da vida. Cabelo é uma coisa tão assim, normal, cresce tão rápido e tem gente que autoestima ajuda tanto. Aí eu decidi fazer. E bastou pouco tempo para a fila solidária ficar lotada. Não faltou adolescente disposta a renovar o visual para ajudar quem precisa manter a autoestima. 12 centímetros para mim não é nada em relação a uma pessoa que está passando por um processo de tratamento difícil, que o cabelo é uma coisa muito importante que faz a diferença. Segundo a administração do colégio, que fica na região nordeste da capital, a ideia do projeto surgiu durante uma aula que tratava sobre a realidade de pessoas com câncer. E o lado solidário falou tão alto que a iniciativa hoje vai além da doação de cabelo. A gente trabalha com um projeto na escola, onde a gente trabalha com várias instituições ajudando aqueles que precisam. A gente faz visitas e uma das instituições são as pessoas com câncer. A gente vai em várias instituições com crianças com câncer para poder estar ajudando. Esta é a segunda vez que os alunos participam do projeto Solidariedade em Fios, que faz parte de um programa social que já existe aqui no colégio. E assim como no ano passado, todo o cabelo cortado vai ser doado a crianças que fazem tratamento contra o câncer no Hospital Mário Pena. Letícia encarou as tesouras na primeira vez. O cabelo já cresceu, mas o espírito solidário conquistado naquele dia não saiu mais dela. Foi a melhor coisa que eu já fiz, foi ter cortado o cabelo, que cresce de novo. E para uma pessoa que não tem nada, faz toda a diferença. E para uma pessoa que não tem nada, faz toda a diferença.